Música Preste atenção no que vou lhe dizer Já é hora de você mudar o seu viver Suas atitudes e o seu modo de ser Você precisa se voltar pra Deus Ninguém vive apenas por viver E você está perdendo tanto tempo Em seu viver Ainda é de manhã Mas o dia e a noite vai chegar É na sua virtude Que a gente deve parar E se lembrar que tem um Criador Por não conhecer o Salvador Você vai jogando fora a sua vida Jesus Muitas vezes esse nome você ouve falar No entanto não se toca que ele existe E é real Tá fazendo tudo errado e nem pensa em parar Acha que pegar é uma coisa tão natural Enquanto é dia em seu viver Antes do sol se esconder Ainda há tempo pra você reconhecer Que o Deus eterno é o Criador Que Jesus Cristo é o Salvador Mas não demore e não espere anoitecer Jesus Muitas vezes esse nome você ouve falar Que o Deus eterno é o Criador No entanto não se toca que ele existe E é real Tá fazendo tudo errado e nem pensa em parar Acha que pegar é uma coisa tão natural Enquanto é dia em seu viver Antes do sol se esconder Ainda há tempo pra você reconhecer Ainda há tempo pra você reconhecer Que o Deus eterno é o Criador Que Jesus Cristo é o Salvador Mas não demore e não espere anoitecer Enquanto é dia em seu viver Antes do sol se esconder Ainda há tempo pra você reconhecer Ainda há tempo pra você reconhecer Ainda há tempo pra você reconhecer Que o Deus eterno é o Criador Que Jesus Cristo é o Salvador Mas não demore e não espere anoitecer Enquanto é dia em seu viver Antes do sol se esconder De vez em quando eu fico olhando a estrada Com seus carros passando apressados de um lado pra outro Às vezes me pego pensando em coisas passadas Quantos desencontros Eu descobri que essa vida também é uma estrada E a solidão da verdade é só um deserto E que os caminhos do mundo não vão dar em nada Jesus é o caminho certo E Ele mesmo nos diz Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim De vez em quando andando por essa cidade Eu até me distraio olhando as pessoas passando Tanta gente buscando o caminho da felicidade E então eu penso E a Bíblia também nos fala de um certo caminho Que para os olhos do homem Parece direito Mas no final sempre dá em caminhos de morte Jesus é o caminho perfeito E Ele mesmo nos diz Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim Andando para frente Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim Eu sou o caminho, sou o caminho, sou a verdade e a vida Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim Eu sou o caminho, sou o caminho, sou a verdade e a vida Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim Sim, ninguém vem ao pai a não ser por mim Cidade linda, cidade celestial Onde tem nova vida e nunca ter material Lá vou estar com Jesus Emmanuel Com ele vou guardar meu tesouro no céu Com ele vou guardar meu tesouro no céu Cristo, eu vim aqui Pois há em mim traumas existenciais Vim buscar solução para os problemas Mas eu vim em busca de paz Cristo, é tão difícil Viver no mundo, tão complicado assim Já deixei os prazeres terrenos Eis a razão por que vim Eu vim aqui porque sabia Que ia te encontrar E agora que te encontrei Preciso te confessar Cristo, sou pecador Mas me arrependo De todo o mal que já fiz Sei também Que somente contigo Eu poderei ser feliz Cristo, é tão feliz Tão difícil Tão difícil viver no mundo Tão complicado assim Já deixei os prazeres terrenos Eis a razão por que vim Eu vim aqui porque sabia Queria te encontrar E agora que te encontrei Preciso te confessar Cristo, sou pecador Mas me arrependo De todo o mal que já fiz Sei também Sei também Que somente contigo Eu poderei ser feliz Eu poderei ser feliz Os tempos e coisas se mudam As flores se mudam As flores se hão de secar Mas somente um não se altera Jesus nunca Jesus nunca a te mudar Jesus nunca a te mudar Jesus pra sempre O mesmo será Enquanto o tempo passar Os danos se passam Qual rio a correr E a vida E a vida Qual sonho Vai desvanecer Mas Cristo Jamais mudará Pra sempre O mesmo será As grandes fortunas Do mundo Jamais Onde há que se manter São coisas Que duram Muito pouco Mas Jesus Há de permanecer Jesus pra sempre O mesmo será Enquanto o tempo Passar Os danos Se passam Qual rio A correr E a vida Qual sonho Vai desvanecer Mas Cristo Mas Cristo Jamais Mudará Pra sempre O mesmo Será O sol Pode se tornar Sombra O gozo O gozo Em tristeza Virar A vida E saúde Enfraquecem 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 Se passam Qual rio Se passam A correr E a vida Qual sonho Vai desvanecer Esvanecer Mas Cristo Jamais Mudará O mesmo Será O mesmo O mesmo O mesmo O mesmo Será O mesmo Será Se você quer saber O que me faz tão feliz assim Se você quer saber Eu vou lhe dizer o que um dia disseram pra mim Por seu amor Deus nos deu o seu filho Jesus Que pra nos dar vida eterna Sua vida entregou lá na cruz Hoje Hoje tenho Alegria E paz Tristeza Não sinto Jamais Cristo Curou minhas feridas Eu vivo De bem Com a vida É por isso Que sou tão feliz A Deus Me ama Bendiz Tenho no coração A certeza A certeza Da salvação Minha vida Sem Deus Era só De tristeza E dor Em nada Tinha esperança Na alma Atrasia Rancor Ainda bem Que Jesus Me escolheu E entrou Em meu ser E tudo Que fez Por mim Ele pode Fazer Por você Hoje Tenho Alegria E paz Tristeza Não sinto Jamais Cristo Curou Minhas feridas Eu vivo De bem Com a vida De bem Com a vida É por isso Que sou tão feliz A Deus Minha alma Bendiz Tenho No coração A certeza Da salvação Hoje Tenho alegria E paz Tristeza Não sinto Jamais Cristo Curou Minhas feridas Eu vivo De bem Com a vida É por isso Que sou tão feliz A Deus Minha alma Bendiz Tenho No coração A certeza Da salvação A salvação A salvação A salvação A salvação und дух No comenz Universal Vem da vál, dá a raivota, um voo em paz Deus sabe o que faz Deus dá a terra, a lua no céu Deus dá a lua, um caminho fiel Ao sol domínios siderais Deus sabe o que faz Deus trata os filhos seus com amor Como com sete águas a flor Sua verdade e vida traz Deus sabe o que faz Ao viajante um poço feliz Aflora um lindo e vário matiz Ao campo balsamos florais Deus sabe o que faz Dá ao poeta o verso maior Ao roxinol o canto melhor Dá nos acordes musicais Deus sabe o que faz Deus trata os filhos seus com amor Como com sete águas a flor Sua verdade e vida traz Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz A minha vida era Uma imensa quimera Faltavam-me força e vigor No fundo de um vale de dor Porém no milagre sublime Oh Deus que me fez Oh Deus que me fez Me escutou Lavou-me no sangue de Cristo Oh glória me ressuscitou Se tu te sentes já morto E anelos de vida não tens Jesus te dá vida e conforto E te ressuscita também Planta-se o grão Sob a terra Colhe-se o fruto normal Planta-se o grão Coloca-se o corpo que morre E colhe-se um corpo imortal Assim a semente renasce Ressurge na planta do chão A vida ressurge sublime Oh glória na ressurreição Se tu te sentes já morto E anelos de vida não tens Jesus te dá vida e conforto E te ressuscita também Deus tem cuidado de mim 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 Nos muitos problemas que faço Eu sinto o seu braço Cobrindo-me assim Ainda que a morte me segue E consigo carregar o meu corpo mesmo assim Lá do outro lado, meu Deus, tem cuidado de mim Lá do outro lado, meu Deus Lá do outro lado, meu Deus, tem cuidado de mim Nos muitos problemas que faço Eu sinto o seu braço cobrindo-me assim Ainda que a morte me segue E consigo carregar o meu corpo mesmo assim Lá do outro lado, meu Deus, tem cuidado de mim Eu sinto o seu braço Eu vejo o retrato deste mundo Um abismo profundo Tragando pecador E vejo qual ovelhas sem pastor Os homens morrendo Numa arena de dor Enquanto eles insistem nesta estrada Eu vejo cravada lá no monte Uma cruz E em grandes agonias O Messias O salvador de todos nós Jesus Deus tem tanto amor pra dar 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 Nosso Deus plantou e regou sua linda flor A rosa de sarom de olor sem fim Que no jardim de Deus se chama amor Deus tem tanto amor pra dar Deus tem tanto amor pra dar Porque seu Filho deu o qual morreu pra nos salvar Deus tem tanto amor pra dar Eu e Jesus somos um só Unidos pelo amor maior Eu e Jesus somos a paz Resumo dos meus ideais Somos a flor e o mel Somos o mar e o céu E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus somos a vítima colada Trilhos que formam uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus somos a glória pura e linda Somos a paz que não se pinta E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Nada impede Nossa união Nossa união Que nunca cede A tentação Somos unidos pela paz Eu e Jesus Cada vez mais Somos um só Somos o mesmo sim Por este amor sem fim E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vítima colada Perilhos que formam Perilhos que formam uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Somos a glória pura e linda 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 Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Perilhos que formam uma estrada Que leva a glória pura e linda Somos a glória pura e linda Eu e Jesus Eu e Jesus Oh que festim de glória Oh que festim de glória Para nós há de ser Quando tiver nas nuvens Triste de aparecer Oh nesse evento muito feliz E de prazer também Eu e Jesus Eu e Jesus Eu e Jesus Meu bom Jesus Fonte de todo o bem Oh que editosa pinta A do meu salvador Eu estou esperando Muito em seu amor Oh nesse evento muito feliz E de prazer também Eu e Jesus Eu e Jesus Eu e Jesus Meu bom Jesus Fonte de todo o bem Foi por você Que Jesus Que Jesus sofreu Foi por você Que ele se deu E até se fez Também mortal Foi por você Também por mim Desceu do céu E foi fiel E foi fiel Até o fim Foi por você Foi por você Que Jesus Que Jesus sofreu Foi por você Que Jesus sofreu Que ele se deu E até se fez E até se fez Também mortal Foi por você Também por mim Também por mim Desceu do céu E foi fiel Até o fim Castigo atroz Castigo atroz Jesus sofreu Por nós Jesus sofreu Sem duvidar Sem reclamar Por todos nós Ele tomou Ele tomou O amargo fel Que foi fiel Até o fim Graças te dou Senhor Porque salvaste Porque salvaste a mim Livrando minha vida Da corrupção Sem fim Graças te dou Meu Deus Porque me deste O dom De traduzir o amor Em forma de canção Graças te dou Porque Abriste o meu olhar Pra que eu pudesse Ver a tua luz brilhar Eu sinto a tua mão Por onde quer que eu for Por isso agora Por isso agora então Graças te dou Senhor Graças te dou Senhor Por ver a luz do sol Sentindo o sol Sentindo o vento em mim Em pleno Em pleno arrebol Em pleno arrebol Graças te dou Eu sinto a tua luz Por que eu pudesse Eu sinto a tua luz brilhar 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 Pois entre a terra Pois entre a terra e o céu Jamais a terra e o céu Um nome além do teu A quem agradecer Graças te dou Porque abriste o meu olhar Pra que eu pudesse ver a tua luz brilhar Eu sinto a tua mão, por onde quer que eu for Por isso agora então, graças te dou, Senhor O mundo perdido em pecado se achou Jesus é a luz do mundo Mas nas densas trevas a glória brilhou Jesus é a luz do mundo Vem para a luz, não queiras perder Perfeita a paz do novo viver Eu cego fui, mas já posso ver Jesus é a luz do mundo Ó cegos e presos no vale de horror Jesus é a luz do mundo E manda chamar-vos a ver seu fulgor Jesus é a luz do mundo Vem para a luz, não queiras perder Perfeita a paz do novo viver Eu cego fui, mas já posso ver Jesus é a luz do mundo O mundo perdido em pecado se achou Jesus é a luz do mundo Jesus é a luz do mundo Mas nas densas trevas a glória brilhou Jesus é a luz do mundo Vem para a luz do mundo Vem para a luz, não queiras perder Perfeita a paz do novo viver Eu cego fui, mas já posso ver Jesus é a luz do mundo Ó cegos e presos no vale de horror Jesus é a luz do mundo E manda chamar-vos a ver seu fulgor Jesus é a luz do mundo Vem para a luz, não queiras perder Perfeita a paz do novo viver Eu cego fui, mas já posso ver Jesus é a luz do mundo Eu sei que Jesus é o caminho Que vai para o céu Este santo lugar Que só entrará o remido E a vida eterna sempre gozará Se voou Na senda traçada Que ele traçou Jesus o Senhor Se voou Na senda traçada Que ele traçou Jesus o Senhor Eu sei que Jesus é a verdade Que veio ao mundo A libertar A libertar A alma cansada A alma cansada E aflita Que só Jesus Jesus Cristo Pode salvar Se voou Se voou Na senda traçada Que ele traçou Jesus o Senhor Se voou Na senda traçada Na senda traçada Que ele traçou Jesus o Senhor Jesus o Senhor Quantas vezes Eu estive chorando E a alma aberta Ao Senhor Buscando Para que eu Teu filho amado E nesse mundo E neste mundo De pecado E quantas vezes Eu te vi Sozinha Orando Pelo lar Tu qual és A rainha Mamãe Como eu te amo Te agradecido Venho de ser Serei teu filho Tão querido Obediente Enquanto aqui viver Mamãe Mamãe Como eu te amo Por teus conselhos Maternais Por teus cabelos Já tem brancos Mamãe Mamãe Querida Eu te amo Muito mais Muito mais Mamãe Quantas vezes Eu te vi chorando De alma aberta Ao Senhor Buscando Para que eu Teu filho amado Vivesse mune Neste mundo De pecado E quantas vezes E quantas vezes Querida mamãe Eu te vi Sozinha Orando pelo lar Pelo lar Do qual és A rainha Mamãe Como eu te amo E agradecido Venho dizer Serei teu filho Tão querido Obediente Enquanto aqui viver Mamãe Como eu te amo Por teus conselhos Maternais Por teus cabelos Já tão brancos Mamãe querida Eu te amo Muito mais Eu te amo Hoje eu vim aqui Pra te encontrar Eu preciso tanto Te escutar Te dizer também Que te amo sim E me sinto muito só Tudo que eu desejo É confessar Eu me iludi Quase me esqueci Como é enganoso Como é enganoso Coração Me deixei levar Mas me arrepende Mas me arrepende Mas vou deixar Tua casa Tua casa E me aceita E me aceita sim E jamais pensou Em deixar de me amar E aqui É aqui o meu lugar Sem seu amor Como é enganoso Como vou viver Como vou viver Como vou viver Meu Senhor Meu Senhor Me aceita novamente Por favor Eu nunca mais vou deixar Hoje eu vim aqui Pra te encontrar Pra te encontrar Eu preciso tanto Te escutar Te dizer também Que te amo sim E me sinto muito só Tudo que eu desejo É confessar Eu me iludi Quase me esqueci Como é enganoso Coração Me deixei levar Mas me arrepende E por isso estou aqui Quero te pedir Quero te pedir Perdão Sem seu amor Como vou viver Foi um grande erro Me afastar De você Eu nunca mais Vou deixar Tua casa Meu Senhor Me aceita novamente Por favor Já posso sentir Teu amor fluir Ouço Tua voz A me falar E me aceita E me aceita sim E jamais Pensou Em deixar De me amar E é aqui O meu lugar Sem seu amor Sem seu amor Como vou viver Foi um grande erro Me afastar De você Eu nunca mais Vou deixar Tua casa Meu Senhor Me aceita novamente Por favor Eu nunca mais Vou deixar Tua casa Meu Senhor Me aceita novamente Por favor Eu nunca mais vou deixar Tua casa Por favor Por favor Meu Deus Se tantas vezes Tu vens proteger-me A mim A mim É Porque me queres Para o Teu louvor E assim Sinto em minha vida Tua proteção E aonde quer que eu for Senhor Tu és Minha canção Meu Deus Meu Deus Eu tantas vezes Já tragado Pelo mal Tu me libertaste Com amor total Meu Deus És fortaleza Do meu fraco ser Onde minha alma Proteger-se vai Meu Deus Meu Pai Meu Deus Se tantas vezes Tens me concedido Tens me concedido Fé Para suportar A própria morte E até Muito embora fosse Um pecador Eu fui remido Sei Por Teu Enfim Dos santo Amor Meu Deus Eu tantas vezes Já tragado Pelo mal Tu me libertaste Com amor total Oh Meu Deus És fortaleza Do meu fraco ser Onde minha alma Proteger-se vai Meu Deus Meu Pai Meu Deus Quatro Quatro Com amor Como Deve Que Quatro Deve Quatro Quatro Lá no monte Oreb, a sarça ardia Lá no monte Oreb, a sarça ardia Moisés queria saber, por que a sarça ardia E não se consumia, queria saber Música Ouviu a voz do céu, que ele lhe dizia Ouviu a voz do céu, que ele lhe dizia Tira, tira, tira a sandália de teus pés Porque o lugar em que pisas, santo é Tira, tira, tira a sandália de teus pés Porque o lugar em que pisas, santo é Tira, tira a sandália de teus pés Há conforto e paz no reino celeste Onde tudo é luz e amor Nesse lar feliz Estão os remidos Pelo sangue do redento Paz, paz E nos acantar Paz, paz Vamos desfrutar Plena vida eterna Nessa morada Com Jesus iremos gozar Lá não há tristeza Nem desalento Nem da noite o negro vem Só amor e luz Que emanam de Cristo Nesse lar feliz Que é o céu Paz, paz E nos acantar Paz, paz Vamos desfrutar Plena vida eterna Nessa morada Nessa morada Com Jesus iremos gozar Paz, paz E nos acantar Paz, paz Vamos desfrutar Vamos desfrutar Plena vida eterna Nessa morada Nessa morada Com Jesus iremos gozar Paz, paz Paz, paz Paz, paz Eu sei Sozinho Sozinho não estou Por onde caminhar Aqui O mundo escureceu Mas perto Paz, paz Paz, paz Ele é tão Ele é tão Fiel Me protegerá Me protegerá Da estrada vir Até chegar No céu Eu sei Distante Distante É o meu lar Mas no meu coração A fé Me diz Me diz Que vou chegar Bem perto Está o Senhor Com Ele Vou Não me deixa Não me deixa Só Ele é tão Fiel Me protegerá Na estrada Aqui Até chegar No céu No céu No céu No céu No céu Eu e Jesus somos um só Unidos pelo amor maior Eu e Jesus somos a paz Resumo dos meus ideais Somos a flor e o mel Somos o mar e o céu E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vítima colada Filhos que formam uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Somos a glória Pura e linda Somos a paz Que não se pinta E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Nada impede Nossa união Que nunca cede A tentação Somos unidos Pela paz Eu e Jesus Eu e Jesus Cada vez mais Somos o mesmo sim Por este amor sem fim E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Filhos que formam uma estrada Que leva a vida imaculada Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a glória Glória pura e linda Somos a glória pura e linda Somos a paz A paz A paz A paz Que não se pinta E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Cirilhos que formam uma estrada Que leva a Deus, eu e Jesus Somos a glória pura e linda Somos a paz, a paz que não se linda E a sombra desta cruz Somos um só, eu e Jesus Oh, que festim de glória Para nós há de ser Quando tiver nas nuvens Triste de aparecer Oh, nesse evento muito feliz E de prazer também Eu e de Deus Meu bom Jesus Fonte de todo o bem Oh, que editosa vida A do meu Salvador Eu estou esperando Muito em seu amor Oh, nesse evento muito feliz E de prazer também Eu e de Deus Meu bom Jesus Fonte de todo o bem Foi por você Que Jesus sofreu Foi por você Que Ele se deu E até se fez Também mortal Foi por você Também por mim Desceu do céu E foi fiel Até o fim Castigo atroz Castigo atroz Jesus sofreu por nós Jesus sofreu Sem duvidar Sem reclamar Por todos nós Por todos nós Ele tomou O amar do céu E foi fiel Até o fim Foi por você Foi por você Que Jesus sofreu Foi por você Que Ele se deu E até se fez Também mortal Foi por você Também por mim Também por mim Desceu do céu E foi fiel E foi fiel Até o fim Castigo atroz Jesus sofreu Por nós Jesus sofreu Por nós Mas nós ele tomou o amargo féu e foi fiel até o fim. Graças te dou, Senhor, porque salvaste a mim, livrando minha vida da corrupção sem fim. Graças te dou, meu Deus, porque me deste o dom de traduzir o amor em forma de canção. Graças te dou, porque abriste o meu olhar pra que eu pudesse ver a tua luz brilhar. Eu sinto a tua mão por onde quer que eu for, por isso agora então. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor, por ver a luz do sol, sentindo o vento em mim, em pleno ar rebol. Graças te dou, meu Deus, por ver a flor nascer, por isso agora eu venho te agradecer. Graças te dou, porque abriste o meu olhar pra que eu pudesse ver a tua luz brilhar. Eu sinto a tua mão por onde quer que eu for, por isso agora então. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor, porque teu nome traz. Ao ser pronunciado, tranquilidade e paz. Pois entre a terra e o céu, jamais há de haver um nome além do teu, a quem agradecer. Graças te dou, graças te dou, porque abriste o meu olhar pra que eu pudesse ver a tua luz brilhar. Eu sinto a tua mão por onde quer que eu for, por isso agora então. Graças te dou, Senhor. O mundo perdido em pecado se achou, Jesus é a luz do mundo. Mas nas densas trevas, a glória brilhou, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, não queiras perder, perfeita a paz do novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver, Jesus é a luz do mundo. Ó cegos e presos no vale de horror, Jesus é a luz do mundo. E manda chamar-vos, a ver seu fulgor, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, não queiras perder, perfeita a paz do novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver, Jesus é a luz do mundo. O mundo perdido em pecado se achou, Jesus é a luz do mundo. Mas nas densas trevas, a glória brilhou, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, não queiras perder, perfeita a paz do novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver, Jesus é a luz do mundo. Ó cegos e presos no vale de horror, Jesus é a luz do mundo. E manda chamar-vos, a ver seu fulgor, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, não queiras perder, perfeita a paz do novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver, Jesus é a luz do mundo. Eu sei que Jesus é o caminho que vai para o céu. Este santo lugar, que só entrará o remido, e a vida eterna sempre gozarás. Se voou na senda traçada, que ele traçou, Jesus o Senhor. Se voou na senda traçada, que ele traçou, Jesus o Senhor. Eu sei que Jesus é a verdade, que veio ao mundo a libertar. Se voou na senda traçada, que ele traçou, Jesus o Senhor. Se voou na senda traçada, que ele traçou, Jesus o Senhor. Se voou na senda traçada, que ele traçou, Jesus o Senhor. Quantas vezes eu estive chorando, Ter alma aberta, que ele traçou, Jesus o Senhor. Ter alma aberta ao Senhor, buscando, para que eu, teu filho amado, E nesse mundo e neste mundo de pecado. E quantas vezes eu te vi sozinha, orando pelo lar, do qual és a rainha. Amo, mamãe, como eu te amo, e agradecido, venho dizer, Serei teu filho, serei teu filho, tão querido, obediente, enquanto aqui viver. Mamãe, como eu te amo, por teus conselhos paternais, Por teus cabelos, já tem brancos, mamãe querida, eu te amo muito mais. Mamãe, como eu te amo, mamãe querida, mamãe querida, Mamãe, quantas vezes eu te vi chorando, de alma aberta, ao Senhor buscando, Para que eu, teu filho amado, vivesse imune, neste mundo de pecado. E quantas vezes, querida mamãe, eu te vi sozinha, orando pelo lar, pelo lar do qual és a rainha. Mamãe, como eu te amo, e agradecido, venho dizer, Serei teu filho, tão querido, obediente, enquanto aqui viver. Mamãe, como eu te amo, por teus conselhos maternais, Por teus cabelos, já tão brancos, mamãe querida, eu te amo muito mais. Hoje eu vim aqui, pra te encontrar, eu preciso tanto te escutar. Te dizer também, que te amo sim, e me sinto muito só, tudo que eu desejo é confessar. Eu me iludi, quase me esqueci, como é enganoso coração. Me deixei levar, mas me arrependi, e por isso estou aqui, quero te pedir perdão. Sem teu amor, como vou viver? Foi um grande erro, me afastar de você, eu nunca mais vou deixar tua casa, meu Senhor. Me aceita novamente, por favor. Já posso sentir teu amor fluir, ouço tua voz a me falar. E me aceita assim, e jamais pensou, em deixar de me amar. E é aqui o meu lugar. Sem teu amor, como vou viver? Foi um grande erro, me afastar de você, eu nunca mais vou deixar tua casa, meu Senhor. Me aceita novamente, por favor. Eu nunca mais vou deixar tua casa, meu Senhor. Me aceita novamente, por favor. Me aceita, por favor. Me aceita, por favor. Eu sei que Jesus é o caminho, que vai para o céu, este santo lugar. Que só entrará o remido, e a vida eterna sempre gozará. Se voou, na senda traçada, que ele traçou, Jesus o Senhor. Se voou, na senda traçada, que ele traçou, Jesus o Senhor. Eu sei que Jesus é a verdade, que veio ao mundo a libertar. Se voou, na senda traçada, que ele traçou, Jesus o Senhor. Jesus o Senhor. Jesus o Senhor. Se voou, na senda traçada, que ele traçou, Jesus o Senhor. Se voou, na senda traçada, que ele traçou, Jesus o Senhor. Se voou, na senda traçada, que ele traçou, Jesus o Senhor. Se voou, na senda traçada, que ele traçou, Jesus o Senhor. Ele traçou, Jesus. Obrigado.